Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar de três perfuminhas aí da Granado. Eu fiz aquelas compras na Granado e vocês viram, falei pra vocês que depois eu voltaria pra falar um pouquinho sobre eles e chegou o momento, né? Eu vou soltando aos poucos, tá? Eu resolvi fazer nesse vídeo de três perfumes, que é o Amba, o Sandalo e o Tonka, né? Que eles vão aí na mesma linha e tal. E os outros eu vou também dividir, também dividir, quem eu puder fazer junto eu faço, quem não quiser eu vou fazendo separados, tá? Porque vocês sabem também que eu falo só minhas impressões, eu não sou nenhuma especialista, eu não sou nenhuma perfumista, eu falo o que eu senti na minha pele, como ele se comportou, o que foi que eu achei dos perfumes, tá bom? Então eu vou começar com um que eu usei duas vezes pra dormir, eu não usei ele muito durante o dia, usei pra dormir. E eu já tenho alguma coisa pra falar pra vocês. Primeiro eu vou falar do Amba. Os frascos deles são todos iguais, só mudam a cor e a caixinha também. A caixinha acho que eu já mostrei pra vocês, mas eu vou abrir aqui novamente a primeira, só pra vocês verem como aqui é dentro, vocês já devem ter visto aí também nos vídeos das meninas. Esse aqui pode soltar depois, né? Não sei direito, acho que pode tirar e vira uma caixa porta-treco, né? E a caixinha fecha assim. Eu vou pegar a caixinha porque eu vou ler aqui pra vocês as notas do perfume. O Amba, ele é considerado um oriental amadeirado compartilhável, tá bom? Notas de topo tem lima, cardamomo, pimenta preta, notas de corpo Amba, madeiras transparentes e mugueh. E as notas de fundo tem o Amba, semente de hibisco e musk. A granado e a febo tem essa característica, né? Porque vem com as notinhas aqui e a gente não precisa estar muito procurando por aí. Mas de qualquer forma, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Amba, porque como eu falei pra vocês, eu não sou especialista. Então eu queria saber o que que era o Amba, né? Porque a gente ouve aí falando em Amba, Amba pra lá, Amba pra cá. Eu não sei distinguir ainda, é cheiro de Amba, é cheiro de sândalas, cheiro daquilo, cheiro disso, aquilo. Eu não fiz nenhum curso, então eu só sei algumas notas mais populares mesmo, como jasmin, baunilha. Essas coisas que a gente são, que nós somos mais habituados a sentir por aí, tá? Eu acho muito bonito quando as pessoas falam, ah, eu senti isso, eu senti aquilo. Eu não sei de extinguir muitas notas dos perfumes. Alguma coisa a gente vai falar assim, que é amadeirado, mas às vezes a gente não sabe qual a madeira realmente que deixou aquele toque ali. Se realmente é a madeira ou é o óleo da madeira, então tem toda uma coisa por trás aí, tá bom? Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Amba, porque eu ouvia Amba e eu ouvia aquela questão do Ambar gris, né? Que vem da baleia e tal, e aí eu fui, é, numa pessoa que é especialista, eu procurei lá os vídeos da Ellen Augusto e ela fala um pouquinho sobre o Amba, né? Eu vou deixar aí no box de informação o vídeo que eu assisti sobre Amba, ela não fala diretamente sobre este perfume, ela fala da nota, é, Amba mesmo usado na perfumaria. Então lá no vídeo, a Ellen fala o seguinte, que o Amba, porque quando eu pesquisei o Amba eu vi aquela, se eu lembrar, eu vou colocar aí pra vocês, uma imagenzinha, tipo uma resina, alguma coisa assim. E ela fala lá que o Amba não é essa resina que a gente vê aí, né, da cor de conhaque, como se fosse um fóssil, que eu uso em colares e uso pra terapia, pra fazer aqueles colares pra crianças fitoterápicas, né? Acho que é assim que fala, não é esse Amba, tá? O Amba, como nota olfativa, ela fala que é um ingrediente, né, que hoje em dia é formado por outros ingredientes, como os cistos lábidamo, a vanila, o musk, então essa mistura de cheiro que no final forma o cheiro do Amba, né, que aí ela diz que é levemente animálico, ela fala que é levemente floral, que é levemente doce, e, né, e que tudo isso se originou do Amba gris. E aí ela fala lá essa história do Amba gris, né, que é aquela substância ou aquela nota, né, que tira, não sei, acho que é a substância que a gente fala, que tira lá da baleia, que o povo fala que é o vômito da baleia e tal e tal. Ela conta toda a historinha muito bem explicada, então eu não vou ficar aqui repetindo porque o vídeo é da Ellen, tá, gente? Então eu vou colocar aí no bloco de informação o vídeo que ela fala sobre isso. Então, gente, tive que passar o vídeo pra cuidar um pouco da Edmaria, que ela tava numa crisezinha de choramingos e tal, e agora eu voltei. Bom, como eu falei, essa é a história da nota Amba, vocês podem conferir lá no canal da Ellen Augusto, eu vou deixar no box de informação o link do vídeo, e se eu lembrar eu coloco aí nos cards também, tá? Então, eu falei um pouquinho da história, agora eu vou falar um pouquinho do que eu sinto nessa fragrância, tá? Eu achei Amba um perfume, uma colônia, seja o que for, eu achei meio complexo pra gente falar o cheiro. Como a gente viu, ele é uma mistura de cheiros que leva ao Amba. Então, assim, eu achei bem complexo, eu vou falar pra vocês aqui, ó, eu sinto isso no Amba. Mas, o que que eu senti realmente? Pra mim, ele tem um cheiro, tem aquele cheiro como se fosse o fundo de um perfume, sabe? Depois que a gente passa o perfume, que tem aquela saída, e fica aquele fundinho levemente amadeirado, agradável, sabe? É o que eu sinto no Amba, como se ele fosse o fundo realmente do perfume. Ele exala levemente amadeirado. Quando eu falo exala, não é aquele perfume que chega projetando e tomando o local, não. É aquela exalação que a gente sente bem próximo ao corpo e as pessoas que estão mais bem próximas a gente. Porque ele não é um perfume que chega chegando, não é um perfume bombástico, ele não tem a saída agressiva. A saída dele é bem calma e a fixação dele também é calma. Porque, como eu falei, realmente eu sinto como se ele fosse a base do perfume, sabe? Depois que o perfume evolui, que seca na pele, ele fica ali como a base do perfume. Porque a proposta dele, na verdade, é também de usá-lo misturado com outros perfumes aí que seguem essa mesma linha dele, tá? Junto com o Tonka, junto com o Sândalo e outros e outros que existem da marca. Então, eu acho que por isso que eu sinto que eu tenho a sensação de como se ele fosse o fundo. Se eu misturar ele com outra fragrância, que eu não fiz essa mistura ainda, gente, eu pretendo fazer. Talvez ele fique realmente assim. Ele fique mais como o fundo pra poder equilibrar a fragrância de uma certa forma aí na pele, tá? Então, é isso que eu sinto do âmbar. Não sei definir exatamente qual cheiro o âmbar tem, porque eu acho ele bem complexo por ser uma mistura de cheiros. Mas o que ele me remete realmente é como se ele fosse aquele fundinho amadeirado que fica nos perfumes, tá bom? Então, esse é o Tonka, o Tonka, o âmbar. Porque eu vou falar dos três aí, eu tô me confundindo. Eu vou botar a caixinha aqui, porque eu vou botar só os frascozinhos ali, tá, gente? O próximo que eu vou falar pra vocês, eu também dei uma pesquisadinha, que é o sândalo. O frasquinho é igual, o sândalo também eu não usei tanto, tá? Eu usei o sândalo duas vezes, não usei muitas borrifadas, tá? O sândalo, ele é considerado um amadeirado musk, tá? E aqui no fundo, temos as notas do sândalo, né? Que é, as notas de topo, lima, mandarina, pimenta preta, de corpo, cipriol, guaiaco, patchouli, e de fundo, musk, sândalo e chasmele. Eu acho que é assim que se lê, tá? Se não for, vou me desculpando aí. Eu também fiz uma leve pesquisazinha do que era essa nota sândalo, tá? E na pesquisa que eu fiz, fala que sândalo é uma árvore originária da Índia, tá? E outros lugares da Ásia. E atualmente, ela tá sendo plantada aí em outros lugares do mundo, tá? Essa madeira, sândalo, ela é conhecida por seus entalhes, né? Que eles utilizam pra escultura, e também pelos óleos que tiram dela para serem usadas na perfumaria. Então, pelo que eu entendi, na verdade, o que é usado do sândalo não é... É o óleo que é extraído da árvore, que é conhecida como sândalo. Na verdade, ela tem um nome científico, que eu não vou me lembrar agora. Se eu me recordar, eu coloquei pra vocês, tá? Mas, assim, o sândalo, essa nota sândalo, na verdade, é o óleo extraído da árvore, né? Da madeira sândalo. Foi o que eu mais ou menos entendi. E o sândalo, o que é que eu sinto no sândalo, gente? Na verdade, o sândalo, eu sinto um cheiro mais envolvente. Aquele cheiro aconchegante, o cheiro de corpo limpo, que me remete à limpeza, sabe? Geralmente, a gente fala assim, ah, perfume com cheiro de limpeza, de gente limpa, cheirosa. O sândalo me remete a isso. O cheiro de corpo limpo, de corpo tomado banho, aquele corpo que sai do banheiro cheiroso. Ele me dá uma leve sensação de atalcado na pele, tá? E ele também é considerado afrodisíaco por indianos e chineses, exatamente por isso. Porque ele tem aquele cheiro de pele limpa, de pele tomada banho. Então, por isso que eles consideram o sândalo um cheiro afrodisíaco. Eu acho ele super tranquilo, também totalmente compartilhável. Não é um perfume também que chega chegando, que chega exalando, aí não. É aquela colônia, aquele perfume que você passa, a saída é assim, bem tranquila. E depois ele fica mais rente a pele, dá aquela sensação realmente de frescor e de banho tomado, tá? Então, é isso que o sândalo me passa. Como eu falei, eu não fiz ainda as misturas. Porque com certeza, misturado aí com âmbar, com tonka e com os outros, ele deve ficar uma fragrância bem interessante também. Pra quem gosta de perfumes com essa sensação de banho tomado, de corpo limpo, de pessoa limpa, sabe? Pra prolongar aquele cheirinho de pele limpa, com certeza o sândalo cai bem. Totalmente compartilhável também, assim como o âmbar. E a proposta dele também é ser usada com outros perfumes ou separadamente, né? Sozinho, individualmente. Eu usei ele individualmente, tá? E a sensação que realmente ele me traz é essa questão do corpo limpo, da pele perfumada depois do banho. E por fim, eu trouxe um que eu tava muito curiosa, porque ele me foi muito indicado e recomendado pela Lavinha. Ela falou, não, se você vai pegar os perfumes da Granada, da Feb, você tem que conhecer o tonka. Que é esse frasquinho aqui lindo também. Eu já usei o tonka três vezes, foi o que eu mais usei, tá? A caixinha também é igual, só muda a cor, como vocês estão vendo. E o tonka, ele é considerado uma madeira oriental, tá bom? E as notas do tonka são... De corpo, ele tem coco, figo, madeira, comaru. De corpo, ele tem madeira ambarada, ele tem coco, fava tonka. No fundo, ele tem musk, baunilha e âmbar. Dos três, confesso que o que mais me chamou a atenção, que eu mais gostei, foi o tonka realmente, tá? Eu fui fazer a pesquisa também, assim como eu fiz dos outros, tá? E disse que é de origem brasileira, do tonka é de origem brasileira. É uma semente que chama fava tonka, né? E tem perfil olfativo balsâmico, amendoado e com nuances de baunilha. Trazendo um toque gourmand, confortável e delicado pras fragrâncias, tá bom, gente? Então, assim, o tonka, eu achei o mais agradável de todos na minha pele, porque ele me dá essa sensação de perfume completo, tá? Apesar de também poder ser usado com os outros aí. Mas na pele, ele me dá aquela sensação de que eu estou usando realmente um perfume. E não que ele faz parte de algum outro perfume. Não sei se vocês me entendem, tá? O tonka é explorado, o lado ambarado e cremoso, que combinado com as notas amadeiradas e de baunilha, resulta em criações modernas e marcantes, tá bom, gente? Então, assim, isso foi o que eu pesquisei sobre o tonka. Mas o que é que eu acho dele? O que é que eu sinto dessa fragrância, tá? Pra mim, ele é doce, mas não é aquele doce abusado, não. É aquele doce até que você consegue usar no verão, tá bom? Tem esse toque doce, abaunilhado. Amadeirado, ele é muito equilibrado e tem um toque também amadeirado, tá bom? Eu sinto bastante o coco. Só que esse coco, eu sinto um coco meio sintético, como se fosse uma balinha de coco. Mas não aquela balinha infantil, sabe? Como se fosse aquela bala de coco meio sintética, que dá esse cheiro também meio encorpado, meio cremoso no tonka. Sinto também um leve toque especiado nele. E pra mim, como eu falei pra vocês, dos três eu já tô falando já, que pra mim é o preferido, tá? É o preferido da linha, porque como eu falei pra vocês, eu sinto ele como se ele fosse um perfume completo, que ele não precisasse de nenhum complemento para que eu pudesse usar. Porque eu consigo sentir esse coco que tanto tem no corpo, quanto tem no... Eu sempre esqueço. Tanto tem no topo, quanto no corpo. Então, é uma nota bem evidente. Todo mundo que conhece o tonka sente esse coco. Mas como eu falei pra mim, ele é um coco mais sintético, não é aquele coco suculento e também não é um coco muito doce. É uma fragrância doce, sim, né? Em relação, em comparação com outras fragrâncias que nós temos. Mas é aquele doce super confortável, equilibrado, aquele perfume que dá pra você usar em qualquer ocasião. Pelo menos, eu acho que dá pra você usar em qualquer ocasião, situação. Porque ele não vai incomodar. Ele também não é um perfume que fixa e projeta horrores. Mas ele também não some facilmente da pele. Ele é um perfume bem agradável, bem coringa também. Eu acho que ele é bem gostosinho. Se você não gosta da nota de coco, eu acredito que ela não seja uma nota que venha a incomodar. Mas é bom que você experimente antes. Eu gosto muito da nota de coco. É uma nota que eu sinto bastante no tom, que é uma nota bem evidente. Mas não é aquela nota evidente que fica ali incomodando, que fica ali projetando, sabe? Uma nota de coco muito doce, muito abusada, apelativa, não. Na verdade, os perfumes da Granada, eu acho que eles são bem trabalhados, bem equilibrados. É aquelas fragrâncias que você consegue usar em qualquer ocasião. E que vale super a pena aqui nas estações que a gente tem no Brasil. Porque a gente tem mais, vou colocar assim, a gente tem mais verão, né, do que inverno aqui. Então, assim, super combina tanto um quanto o outro aí. O Sandalo, o Umbleton, que ele combina com as estações do nosso país. Porque eles não são perfumes que vai incomodar, que vai lhe trazer, lhe encadear uma enxaqueca. Claro que você pode não gostar de um ou de outro, porque são notas que talvez não lhe agrade tanto, ainda mais separadamente, né? Porque nos perfumes a gente tem amba, tem sândalo, tem fava tonka, mas todos são misturados, né? E o tonka, a fava tonka, o povo diz que é a baunilha brasileira, né? A fava tonka. E o tonka vem dessa fava tonka. Realmente, muito gostoso também, como eu falei. Aquele perfume que não é infantil, mas também uma jovem pode usar tranquilamente, porque ele não é aquele perfume noturno, aquele perfume fechado, não. É aquele perfume bem equilibrado, gostoso e agradável. Todos eu consideraria, assim como eu falei pra vocês, agradável, equilibrado, aquele perfume bem confortável, que dá pra usar em qualquer situação e estação. Todos os três também eu acho bastante compartilhável, tá, gente? Muito gostoso. Depois eu quero fazer a mistura dos três, pra ver o que que dá essa fragrância, como que ela vai se comportar e como que ela vai evoluir na minha pele. E eu trago nos usados da semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é um vídeo técnico, né? O que eu li aqui sobre eles foi que eu pesquisei em alguns sites e assisti alguns vídeos. Inclusive, assisti o vídeo da Elen Augusto pra falar um pouquinho mais profundamente, entre aspas, que eu não falei tão profundo assim de cada um, e falar as minhas percepções, como eu falei pra vocês, algumas características pontuais que eu senti quando eu usei as fragrâncias, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau!